O programa Curota na TV está no residencial Dom Reinaldo Pinder. Vemos até aqui a pedido dos próprios moradores do bairro para mostrar a situação. Para chegar aqui até no bairro residencial Dom Reinaldo Pinder, muito buraco na Avenida Fortaleza, na entrada do bairro, algumas ruas também aqui, os moradores reclamam dessa situação. E o outro problema, o lixo grosso que segundo eles não é recolhido regulamente. Eles dizem que o lixo doméstico, esse sim, é recolhido durante a semana, mas o lixo grosso, que é a capina, a limpeza dos quintais ou frente das residências, são colocadas aqui próximo ao canteiro ou do lado da casa, ou até mesmo na frente das residências, esses não estão sendo recolhidos regulamente pela Secretaria de Limpeza Pública. Mas os moradores aqui do bairro denunciam também as irregularidades. Eles dizem que os próprios moradores, uma menoria é que faz toda sujeira. Elites para todo lado, dá uma prova lá, como é que não está um monte. Eles tiram de manhã, quando é de tarde já estão botados de novo. É horrível. O lixo grosso, essa capina aqui, fica meses na porta de novo? Não, fica mais de mês, a vez. Mais de mês. E quem recolhe? Não, eles mandam recolher, de vez em quando o carro passa recolhendo. O que é de verdade, a gente tem que dizer, viu? Eles recolhem, só que o povo é ceboso. Eles recolhem de manhã, de tarde eles botam. Vem gente da sua outra rua aqui, bota lixo aqui. Na porta da sua casa? Na porta das nossas casas aqui. Olha esse montão aí. Não há uma organização, né? Não, não há. Eles espatifam mesmo.